O Flávio Adalto é diretor de futebol e em última instância o torcedor quer ver o Corinthians ganhando jogos, disputando títulos. Mas as notícias é que ele está com parte dos salários atrasados neste momento e o ano de 2016 foi um ano muito complicado nessa questão financeira, não só para o Corinthians, para muita gente. Tem saúde financeira o Corinthians, Flávio, para montar um time mais forte, do jeito que o torcedor idealiza para o ano que vem? Porque o Papai Noel está chegando e imagino que vocês já estejam com o planejamento de contratação e o orçamento para 2017. Tem saúde financeira para que 2017 seja diferente? Terá saúde e não há esse relatório financeiro pronto ainda, a gente espera mais uma semana. Esse problema de salário é muito raro, ocorre depois de alguns anos pela primeira vez e não temos mais do que 12 dias, 13 dias em que precisa ser feito um acerto do mês de outubro. Esse acerto pode estar sendo feito hoje ainda ou quem sabe amanhã não chega até o fim de semana. É que as pessoas veem aquilo que a gente tem que pagar e a gente tem que ver também o que tem para receber. E o que causou esse problema foi um planejamento feito para que a gente recebesse no dia 5 a respeito de uma negociação feita no exterior, que era suficiente para bancar o salário e repentinamente esses pagadores prometeram para o dia 10 e o Corinthians não tomou nenhuma providência. E aí agora eles pediram de novo mais 10 dias para nós pagarem. Enquanto isso o Corinthians foi obrigado a rever a situação, arrumar o dinheiro, já está acertado e todos irão receber. E mais detalhe importante, transpirou, mas nós não deixamos de falar um dia sequer com os jogadores claramente. Olha, se não for essa semana vai ser a outra que é essa que nós estamos. E tomara no Brasil inteiro alguém deixasse 10 dias, 12 dias ou 15 dias um salário atrasado. Então isso tudo será acertado e não duvide não que possa haver adiantamento em relação ao mês que vem e receberem. Até adiantado como quase sempre aconteceu no Goi. Então tem dinheiro para contratar, né? E isso não vai fazer o time se transformar no Barcelona. Não. Mas deixa bem claro isso. Nós estamos no Brasil. Mas tem dinheiro para contratar então. Não, não é questão de dinheiro. Você depende muito da oportunidade. Às vezes você contrata muito bem sem gastar milhões. Você gasta bem menos escolhendo as peças certas. Mas esse é um momento inoportuno para nós, por exemplo, falarmos sobre posições. Isso quem coloca é o Osvaldo. Mas e o dirigente? O dirigente conversa, discute. Ora, mas se eu tiver que dar palpite e dizer que o jogador que ele pretende é ruim e eu acho que ele é destro quando não deveria ser, não precisa de treinador de futebol. Então tem um treinador para esta função. E o dirigente tem que viabilizar, tem que ajudar a encontrar os caminhos, tem que fazer com que o ambiente seja sempre o mais propício para que os jogadores possam render. Então é tudo limitadinho. Cada um tem que ficar ali dentro do seu quadrado e saber o que é que vai fazer. Eu mando, eu mando, eu mando. Isso não é da minha área, não. Falando, velho. O Flávio, ainda em cima da saúde financeira do clube, surge a informação de que duas parcelas do pagamento do Marloni estariam atrasadas com a Penapolência. Você tem essa informação de fato? Isso aconteceu? Não. Eu, se tivesse, falaria aqui. Não, por quê? Porque eu não entrei no detalhamento de jogador por jogador quando termina o contrato. A coisa que a gente tem perguntado e feito é o seguinte. Não joga no Corinthians garotos, por exemplo, cujos passes o Corinthians não tenha um percentual maior do que qualquer outro segmento. Ou seja, tem que ter 70%, 80% do Corinthians. No caso desses garotos, é uma política adotada pelo Roberto de Andrade. Em relação aos jogadores que estão no elenco, eu duvido que alguém queira sair. Queira sair da maior vitrine do futebol brasileiro. Mesmo que alguém tenha algum problema, não posso dizer, porque esse caso eu não sei específico. Mas eu acho muito difícil que alguém queira sair para ir em qualquer outra vitrine do futebol brasileiro. O Corinthians lhes dá muito mais até do que outras agramiações. Mas com o respeito que eu tenho por todos. Fausto Favar.